Nós também queres meter uma fotografia a ser. Onde é que está o fotógrafo, já agora? Olha, o outro... Seu fotógrafo. Onde é que está o fotógrafo? Pira-lhe nós também, já agora. Pode ser. Andréia, vamos lá. Xavier, temos que vir para aqui. Não, mas só para a fotografia. Eu estou aqui, porque é melhor. Linda. A gente também merece. Pode ser, pessoal. Para assinar para nós também. Isso. Uma coisa linda. Olá, São Vicente! Epa! Obrigada! Não atrapalhámos ninguém. Uma salva-palmas, novo amigo para toda esta malta. Boa!